Olá pessoal, hoje nós vamos para uma outra aula de biomoléculas. O assunto de hoje é lipídios. Vamos aprender as suas estruturas e funções. Bibliografia sugerida, esses três livros que eu sempre tenho sugerido aqui para vocês, na área de bioquímica e biomoléculas. Então vamos começar aqui com essa imagem que mostra aí classes de diferentes, o que a gente pode chamar de diferentes lipídios. Então nós temos óleos, nós temos as gorduras que são encontradas tanto em carnes, também em frutas. Então os lipídios são biomoléculas que exibem uma grande variedade estrutural. Nós vamos ver nos próximos slides como a estrutura dessas biomoléculas são bastante diversificadas. Não é igual, por exemplo, os carboidratos. Nós vimos no vídeo dos carboidratos, que os carboidratos basicamente são estruturas, quando elas são grandes, elas são cíclicas, elas não mudam tanto assim. Já os lipídios têm uma grande variedade estrutural. Então, moléculas como gorduras, óleos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides são considerados lipídios. Eles são compostos orgânicos, heterogêneos, pouco solúveis em água, a gente vai entender o porquê, mas solúveis em solventes que são apolares. Alguns lipídios estão combinados com outras classes de compostos, como proteínas, aí nesse caso a gente pode chamar então de lipoproteínas, e também carboidratos, que são os glicolipídios. A classificação dos lipídios, ela é frequentemente feita nos seguintes grupos. Ácidos graxos e os seus derivados, triacilgliceróis, as ceras, os fosfolipídios, que também você pode encontrar com o nome de glicerofosfolipídios, Esfingolipídios, que contém uma molécula que se chama esfingosina, e os isoprenóides, que aqui dentro nós temos tanto os esteroides, terpenos, e as vitaminas lipídicas. Os próximos slides, então, eu vou seguir essa numeração, tá? Vamos começar então, número 1. Ácidos graxos, aprender primeiro a sua estrutura. Bom, eu tenho aqui então, um ácido graxo, cujo nome é ácido esteárico. Dêem uma olhada aqui, nessa representação, tá? Aqui nós temos, em cinza são átomos de carbono, em branco são átomos de hidrogênio, e aqui na ponta nós temos a representação do oxigênio. O que são ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos, ou seja, eles possuem um grupo carboxílico, que no caso, ele está representado aqui, no final da molécula. E ele tem longas cadeias de hidrocarbonetos, que é essa parte aqui que eu comentei com vocês. Acíclico, ou seja, a cadeia aqui, ela está aberta. Apolar, né? Porque nós sabemos que os hidrocarbonetos, perdão, hidrocarbonetos, eles são basicamente estruturas apolares, sem ramificações e, em geral, com um número par de átomos de carbono. Esses ácidos graxos, eles podem ser saturados, quando eles não contêm ligações duplas, monoinsaturados, ele possui uma insaturação, ou poliinsaturados, quando possuem duas ou mais insaturações, tá? Que são as ligações duplas. Aqui, então, a gente tem a representação do ácido graxo, aqui na ponta nós temos o ácido carboxílico e a sequência de carbonos. Eu quero que vocês reparem aqui que eu tenho tanto uma numeração, aqui um, dois, três, usando números, e eu também tenho uma outra classificação com o alfabeto grego. Eu vou comentar sobre isso nos próximos slides. Bom, quando o ácido graxo, ele possui uma insaturação, nós sabemos que as moléculas orgânicas que têm esse tipo de configuração, elas podem ter dois formatos. Quando ela tem esse tipo de ligação, ela pode ter dois formatos. Ou a forma cis, ou a forma trans. Os isômeros cis ocorrem na maioria dos ácidos graxos naturais. Aqui, então, só para vocês darem uma olhada nessa parte aqui, nós temos a primeira, o eos saturado. Na segunda, aqui, nós temos o almonoinsaturado. E no outro, aqui, o poliinsaturado. Lembrando que também a configuração trans, ela vai deixar a molécula um pouco mais alongada, digamos assim, né? Embora ela tenha um pouco a quebra aí da ligação. Mas a configuração cis, ela vai dar um arredondamento aí para a cadeia carbônica. Agora, eu vou falar para vocês, então, sobre dois sistemas aqui de nomenclatura. O primeiro sistema aqui é o sistema delta. Então, reparem aqui nessa tabela. Nós temos aqui o símbolo numérico que eu vou ensinar para vocês. Como é que a gente interpreta isso pelo sistema delta. Nós temos aqui a estrutura. E aqui o nome comum, certo? Bom, vamos aprender, então, a interpretar esse sistema delta. Como ele funciona? As posições das duplas ligações são indicadas contando-se os carbonos a partir do grupo carboxila. Vou botar aqui só um pouquinho para vocês, então, lembrarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo carboxila. O sistema delta, ele vai levar em consideração, então, que esse é o carbono 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, quando eu vejo, então, isso aqui, 16, 2.0. Isso significa que é um ácido graxo de 16 carbonos e que ele não possui nenhuma insaturação. Por exemplo, aqui, 18, 2.0 é um ácido graxo que tem 18 carbonos e também não possui nenhuma insaturação. Esse aqui de cima seria o ácido palmítico e aqui embaixo é o ácido esteárico. Agora, quando a gente já vê uma representação como essa aqui, significa que o ácido graxo, ele possui 16 carbonos, mas ele possui uma insaturação e onde que está essa insaturação? O delta aqui vai mostrar que essa insaturação está no carbono 9. Vamos pegar mais um exemplo aqui, por exemplo, 18.2, 18 carbonos, duas insaturações. Essas duas insaturações estarão nos carbonos 9 e no carbono 12. Então, esse primeiro aqui seria o ácido palmitoleico e esse aqui que eu falei para vocês das duas insaturações é o ácido linole. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para dois ácidos graxos aqui, que são o ácido linoleico e o ácido linolênico. Aqui está faltando um N, linolênico. Esses dois ácidos graxos, o homem é incapaz de produzir. Então, nós temos que obter esses dois por meio da dieta, porque eles são extremamente importantes nas nossas funções metabólicas. Então, por exemplo, o linoleico, ele tem 18 carbonos, duas insaturações na 9 e na 12, que eu já tinha comentado. E o linolênico são 18 carbonos com três insaturações nos carbonos 9, 12 e 15. Agora, vamos aprender um outro sistema, que é o sistema ômega. Como é que funciona isso? Primeiro, por que é ômega? Porque é o seguinte, voltando naquela figura novamente, deixa eu só colocar aqui para vocês. O carbono alfa, ele é o primeiro carbono após o ácido carboxílico. E aí, não importa quantos carbonos ele tenha, o último carbono vai ser chamado de carbono ômega. Certo? Então, agora vamos ver, voltar aqui nesse slide. Aí, a numeração da dupla, como é que vai ficar nesse sistema ômega? A posição da primeira ligação dupla é indicada contando-se os carbonos a partir do grupo metil, ou seja, do último carbono aqui. Certo? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que existe o ômega 9, o ômega 6 e o ômega 3. Vamos entender. Por que ômega 9? Vamos lá. Então, esse aqui é o último carbono, vou começar contando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a dupla ligação está aqui. O ômega 6, ele tem a dupla a partir do carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o ômega 3, obviamente, ele vai ter a sua ligação aqui no carbono 1, 2 e 3. Aqueles dois que eu falei para vocês, que são os dois ácidos graxos que são essenciais, eles estão justamente aqui. O ácido linoleico é ômega 6 e o ácido linolênico é o famoso ômega 3. Tão importante aí. Inclusive, a gente até suplementa, né? Aqui eu tenho as fontes onde eu posso encontrar esses ácidos graxos. Vamos começar, então, daqui, né? Primeiro, os ácidos graxos que são saturados. Vou dividi-los em cadeia curta e cadeia longa. O que eu considero cadeia curta? A cadeia curta aqui, vai, teria de 6 a 12 carbonos, né? Aquela cadeia de hidrocarboneto. Então, você tem, encontra em todos esses alimentos aqui, esse tipo de ácido graxo. Agora, já a cadeia longa, né? Que é acima de 12 aí. Você já pode encontrar nesses outros tipos aqui de alimentos. Ômega 9. Ômega 9 é monoinsaturado. Vamos lá, onde eu posso encontrar o ômega 9? Aqui, oliva, canola, açafrão, girassol. Ômega 6, super importante. Vamos ver. Milho, algodão, soja, açafrão, girassol. E ômega 3 também, anota essa listinha aí. Linhaça, óleo de pescado, atum, macarel, salmão e arengu. Vamos falar de solubilidade dos ácidos graxos? Vamos pensar. Se eu falei pra vocês que ele possui uma cadeia de hidrocarbonetos, há de se pensar, então, que ele tenha um caráter apolar bastante forte. Certo? E é justamente assim, ó. Vamos pensar aqui. Então, eu tenho o ácido graxo, representado aqui. A carboxila dá um caráter polar para a molécula. E aqui, a cauda de hidrocarboneto, ela dá um caráter apolar. Se esse ácido graxo for curto, até 3 carbonos, por aí, mais ou menos, o ácido graxo, ele é solúvel em água. Por quê? Porque aí, o caráter polar, que faz parte aqui dessa carboxila, ela é superior. Então, eu vou conseguir aí solubilizar. Agora, já acima de 3 carbonos, o caráter apolar, ele começa a crescer. E aí, obviamente, vai diminuindo a solubilidade. Agora, vamos falar um pouco sobre ponto de fusão. Eu tenho uma tabela aqui, com principais ácidos graxos, presentes na natureza. O nome deles, nessa coluna. Nome usual. O símbolo, que agora vocês já aprenderam a ver o que significa. E aqui, o ponto de fusão de cada um. Primeiro, eu vou falar para vocês, vamos estudar os ácidos graxos que são saturados. Eu vou destacar aqui, para vocês darem uma olhada. Vamos olhar aqui, então, que o número de carbonos, ele está aumentando, certo? E nenhum deles aqui possui insaturações. Então, 4 carbonos, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E aqui embaixo, eu também peguei um de 20. Vamos ver, acompanhar como que vai o ponto de fusão aqui. Então, menos 8, menos 3, 16,5, 31, 44, 54, 63, 70, 75. Ou seja, que conclusão que eu chego aqui? Gente, quanto maior o número de carbonos, maior será esse ponto de fusão. No próximo slide, eu vou explicar isso um pouco melhor no nível molecular para vocês, tá bom? Então, por enquanto, vamos ficar aqui com essa informação. Agora, vamos analisar os ácidos graxos que possuem insaturações. Destaquei esses três aqui, o oleico, o linoleico e o linoleico. Agora, vocês também já estão mais familiarizados com esses nomes. O oleico, ele possui uma insaturação. O linoleico, duas. E o linoleico, três. O que acontece com o ponto de fusão? 13, menos 5 e menos 11. Então, quanto maior o número de insaturações, menor será o ponto de fusão. E aqui, só para lembrar que eles aqui têm a forma cis, que eu tinha comentado com vocês, que é o mais comum aí. Vamos entender, então, por que disso, gente? Seguinte. Aqui, eu tenho a representação de ácidos graxos que são totalmente saturados. Aí, o que acontece? Você consegue empacotar essas moléculas de uma forma mais eficiente. E o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é uma energia que você tem que fornecer para essas moléculas romperem a interação intermolecular, que tem entre elas, para que elas possam se afastar e aí caracterizar um novo estado físico. Então, se está muito junto, sólido. Eu tenho que romper essa força para deixar elas um pouco mais afastadas e aí entrar no estado líquido. Concorda comigo que se essas moléculas conseguem se empacotar muito bem, a energia que eu tenho que fornecer para elas romperem essa energia, o distanciamento, para ficarem mais distanciadas, é maior. Agora, quando você tem moléculas num formato cis aqui, que é o que está mostrando aqui do lado, se você tem aqui ácidos graxos que possuem insaturações que fazem uma quebra na molécula, esse empacotamento já é menor. E aí, concorda comigo que quanto mais insaturações, mais quebras você terá nessa molécula e o empacotamento será menor ainda. E, consequentemente, eu não vou precisar fornecer tanta energia assim para elas se afastarem, o que vai, no final, levar a um ponto de fusão bem menor. Ah, só um detalhe, né? Se você estiver comparando os isômeros cis e trans, qual deles aí, como é que vai funcionar o ponto de fusão? O isômero cis, ele vai ter um ponto de fusão menor do que o isômero trans. A explicação é justamente essa que eu acabei de dar para vocês. O isômero trans, ele ainda consegue um empacotamento maior do que o isômero cis. Então, isso explica. Vamos falar agora dos triacilgliceróis. Primeiro, aprender aqui a sua estrutura. Os triacilgliceróis, ou triglicerídeos, são ésteres de ácidos graxos, como o glicerol. Nós vamos aprender cada uma dessas partes aí. A proporção ácido graxo é designada acila. E esses triacilgliceróis podem ser denominados, eles podem existir como monoglicerídeos, diglicerídeos ou triglicerídeos. Nós vamos ver no próximo slide. Os triacilgliceróis são os lipídios mais abundantes no transporte de ácidos graxos e no armazenamento também desses ácidos graxos. E os ácidos graxos que estão presentes aqui nesse tipo de molécula, eles podem ser tanto iguais, Então, são triacilgliceróis simples, mas também podem ser ácidos graxos diferentes, que são os triacilgliceróis mistos. Vamos aqui então ver como é que se formam essas moléculas. Olhem aqui, essa aqui é a estrutura do glicerol. Se eu tenho essa terminação O, eu sei que é um álcool. Então, o glicerol, na verdade, ele tem três hidroxilas, que é o que representa o álcool. Então, ele tem aqui um, dois e três. Bom, o ácido graxo, como nós acabamos de estudar, ele possui um lado aqui que é o ácido monocarboxílico. Qual é a reação que vai acontecer entre o álcool e o OH do ácido carboxílico? É uma reação de esterificação. E nessa reação de esterificação, sai uma molécula de água. Bom, então aqui, o glicerol, eu tenho três posições com álcool, tenho três OHs. Se somente uma posição estiver esterificada com um ácido graxo, esse daqui será o monoacilglicerol ou o monoglicerídeo. Isso daqui é só uma forma como os livros costumam representar essas moléculas. Agora, vamos para o diglicerídeo. Eu peguei aqui, então, outro ácido graxo, o segundo ácido graxo, e vou esterificar aqui no carbono do meio do glicerol. O segundo ácido graxo está aqui, o primeiro já estava. Esse daqui, então, é o diglicerídeo. Vamos agora para o terceiro. Eu tenho aqui o último álcool disponível. Eu chego aqui com o terceiro ácido graxo, faz a reação de esterificação, e aí você tem as três posições. Quando essas três posições estão esterificadas, aí você tem o triacilglicerol ou o triglicerídeo. Qual que é a função desses triacilgliceróides? Como eu já falei, são as principais formas de armazenamento e transporte de ácidos graxos. Onde que eles vão ficar quando a gente fala de armazenamento? Você já ouviu falar do tecido adiposo? Aqui eu tenho uma imagem que mostra essas células do tecido adiposo. Obviamente, então, quanto mais gordinhas elas estão, quanto mais cheias, significa que elas estão com as reservas bastante grandes aí desses triacilgliceróides. Isolamento térmico contra baixas temperaturas, também é uma função. Nas plantas, os triacilgliceróides constituem uma importante reserva de energia em frutas e sementes. E como as moléculas presentes nas plantas contêm consideráveis quantidades de ácidos graxos insaturados, são chamados de óleos vegetais, né? Porque nós já vimos que quanto mais insaturações tiver o ácido graxo, menor será o ponto de fusão. Então, se o ponto de fusão é mais baixo do que a temperatura ambiente, por exemplo, ou próximo a isso, a temperatura ambiente eles serão líquidos, que é o caso, então, dos óleos, dos óleos vegetais. Número 3, agora vamos ver as ceras. As ceras, vamos ver aqui, então, estrutura e função. As ceras são misturas complexas de lipídios apolares. Apresentam cadeias longas. Elas classificam-se em ceras vegetais, né? Por exemplo, a cera de carnaúba e ceras animais, que a mais conhecida é a cera de abelha. Os vegetais fabricam essas ceras para revestir as suas folhas e, assim, elas evitam a evaporação excessiva da água. Já outros animais, já os animais, como patos, por exemplo, e outros pássaros aquáticos, elas têm as penas revestidas por essas gorduras e isso ajuda na flutuação. Bom, aqui, então, eu tenho, né, uma fotografia aqui da cera de abelha e aqui a cera de carnaúba. E aqui nós temos a fórmula, né, a estrutura do composto, para vocês terem uma ideia como realmente são cadeias longas. Aqui desse lado nós temos 15 carbonos e desse outro lado aqui, fora esse carbono, nós temos mais 30 carbonos aqui, né? Então, você repara que realmente são moléculas com cadeias bem longas. Número 4, fosfolipídios. Ou, um nome que você pode encontrar também, é glicerofosfolipídios. Vamos ver aqui, então, a estrutura e função delas. Os fosfolipídios são os principais componentes lipídicos estruturais das membranas. Estão presentes em todas as células animais e vegetais. Vamos entender qual é a estrutura desse fosfolipídio. Aqui, lembra do glicerol que nós vimos? Dá uma olhada nessa molécula. Essa daqui não é o glicerol apenas. Ela se chama glicerol 3-fosfato. Por quê? Porque aqui no carbono 3, ela possui um grupo fosfato. Então, essa daqui é a base para a gente montar, então, um fosfolipídio. Um glicerol fosfolipídio. Aí, eu tenho mais essas duas posições aqui de OH. Quando, então, acontecem as reações de esterificação que nós já vimos, nessas duas posições aqui, com ácidos graxos, o que nós temos no final, então, aqui, é o fosfolipídio. Aqui nesse slide, eu vou mostrar para vocês quais são as variações desses fosfolipídios que podem acontecer. Seguinte, então, relembrando. Aqui eu tenho o glicerol, que eu estou circulando aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui eu tenho o fosfato. Então, aqui eu tenho o glicerol 3-fosfato. Aí, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho os ácidos graxos que estão esterificados. Uma informação aqui, né? Os ácidos graxos que estão aqui no carbono 1, geralmente, eles são saturados. Já a posição 2 aqui, frequentemente, ela é ocupada por um ácido graxo insaturado. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui no grupo fosfato. As variações vão acontecer aqui. Quando essa parte aqui que está ligada ao grupo fosfato, ela muda, aí nós teremos diferentes tipos de fosfolipídios. Então, por exemplo, aqui nós temos a colina. Então, o nome desse ácido graxo aqui, será, desse fosfolipídio, será fosfatidilcolina. Agora, esse outro aqui, já é etanolamina. Então, o nome de tudo isso daqui, fosfatidiletanolamina. Então, assim por diante. Aqui eu tenho uma outra variação. Esse daqui é o fosfatidilglicerol. E aqui eu tenho a fosfatidilserina. Certo? Número 5, esfingolipídios. Os esfingolipídios são a segunda maior classe de lipídios de membranas em animais e vegetais. Lembrando que, em primeiro lugar, são os fosfolipídios que nós acabamos de ver. As moléculas de esfingolipídios contêm um aminoálcool de cadeia longa. Em animais, esse aminoálcool é chamado de esfingosina. Por exemplo, vamos estudar aqui então. Aqui eu tenho a estrutura de um esfingolipídio, estrutura geral. Em rosinha, aqui, então aqui está a esfingosina. Certo? Aqui nós não temos mais o glicerol, tá gente? O que nós temos aqui é esse aminoálcool. Por que aminoálcool? Porque na mesma molécula nós temos aqui a função. Aqui o amino e eu tenho o OH. Então, esse daqui é o aminoálcool, cujo nome é esfingosina. Certo? Bom, as moléculas mais simples desse grupo são as ceramidas, resultantes de ácidos graxos ligados ao grupo amino no carbono 2 da esfingosina. Então, eu tenho a esfingosina. Aqui no carbono 2, ligado ao grupo amino, eu tenho um ácido graxo. Então, o que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é uma estrutura geral de um esfingolipídio. E o que seria esse X? Se eu troco esse X, eu dou origem a outros esfingolipídios, que podem ser as esfingomielinas, glicoesfingolipídios e os gangliosídeos. Eu vou falar para vocês desses dois primeiros aqui. Então, vamos ver aqui. O que eu tenho que mudar aqui esse X para ser a esfingomielina e para ser o glicoesfingolipídio. Aqui, esfingomielina. Então, lembrando aqui, para quem ainda fica um pouco perdido em encontrar a estrutura química. Eu tenho aqui, então, o amino, o aminoálcool, que está aqui, a esfingosina. Aí, aqui, eu tenho o ácido graxo, que está esterificado no carbono 2. E aí, aqui, eu tenho todo este grupo aqui. Então, este grupo aqui é o que vai caracterizar... Agora, ele vai se transformar na esfingomielina. Onde que está presente a esfingomielina? Ela está presente nas membranas plasmáticas das células animais, que nós já vimos, que é bastante presente lá. E, especialmente, na mielina. Agora, já, quando você analisa o glicoesfingolipídio, aquela parte lá, o X... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês. Esse X aqui, então, quando você está falando de um glicoesfingolipídio, o X vai ser aqui, então, esse açúcar. Por isso, até o nome glico. E essa molécula aqui recebe o nome de cerebrosídio. Os cerebrosídios ocorrem amplamente na face externa de membranas, principalmente do cérebro. E uma coisa para reparar é que esse tipo aqui, ele não possui o grupo fosfato. Então, isso daqui é não iônico. Não é igual à esfingomielina, que possui aqui um grupo fosfato. Certo? Resumo do que a gente viu, então, até agora. Aprendemos primeiro o que é um ácido graxo. Aí, depois, aprendemos o que é um triglicerídeo. Então, aqui eu tenho o triglicerídeo, eu tenho como base, a molécula base, o glicerol. Eu tenho o glicerol e aí os ácidos graxos, eles estarão esterificados aqui no glicerol. Certo? Bom, aí depois nós vimos os glicerofosfolipídios. Continuo tendo aqui o glicerol como base. Tenho dois ácidos graxos, só que em um carbono aqui eu já tenho o grupo fosfato. E, dependendo se eu troco esse álcool aqui, eu tenho um glicerofosfolipídio diferente. Bom, aqui, agora vamos para os esfingolipídios. Os esfingolipídios, já não tenho mais o glicerol como base. A minha base da molécula agora é a esfingosina. Se eu estiver falando de esfingomielina, fora a esfingosina e o ácido graxo aqui no carbono do meio, eu vou ter um fosfato e um álcool aqui. Agora, se eu estiver falando da glicosfingolipídio, eu tenho, além da esfingosina e do ácido graxo, eu vou ter um açúcar, que foi o que nós acabamos de ver. Número 6, isoprenoides. O que são os isoprenoides? São um vasto grupo de biomoléculas que contém unidades estruturais repetidas, conhecidas como unidades de isopreno. que é essa molécula aqui. E aí eles se dividem em terpenos e esteroides. Nós vamos ver cada um deles. Primeiro, os terpenos. Os terpenos também são conhecidos como terpenoides. São substâncias de origem vegetal e animal que apresentam fórmula química geral, como essa daqui. Porque o N, porque como nós vimos no slide anterior, você pode ter repetições dessa unidade aqui. Por isso o N. Os terpenos, eles são aquelas... Por exemplo, se você já viu as essências de plantas, aquele aroma agradável, aquilo são terpenos. Só que nem todos, obviamente, possuem esse aroma agradável. Então, assim, os que são de aroma agradável, eles são extraídos para essências. Outros são bases de medicamentos. Ou os que contêm são fitoterápicos. Alguns são precursores de vitaminas e outros inseticidas. Alguns exemplos aqui que eu tenho para vocês de terpenos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do limoneno? O limoneno, ele está presente em essências de limão e laranja. Outro exemplo, o zingiberino, que está aqui, a molécula dele aqui. Ele é encontrado já na essência do gengibre. Eu também quero chamar aqui a atenção para a vitamina A, que ela está aqui, faz parte aqui dessa classe de moléculas. Certo? E agora vamos para os esteroides. Cada esteroide é composto de quatro anéis não planares fusionados. Que é essa estrutura aqui. O nome dessa estrutura é ciclopentano-perindrofenantrino. Deu um nó, hein, né, gente? Bom, e aí, essa seria a molécula base. O que vai diferenciar um esteroide de outro? Vai diferenciar, nós vamos ver nos próximos slides, às vezes por uma ligação dupla que acontece entre os carbonos ou algum substituinte que está aqui, tá? Então, por exemplo, vamos ver o mais famoso deles, o mais famoso dos esteroides, que é o colesterol. Que todo mundo diz que é vilão, mas o negócio não é bem assim, tá? O colesterol, por exemplo, ele é um componente essencial das membranas biológicas para manter a fluidez dessas membranas. Aqui, então, tá a estrutura do colesterol. Se vocês forem observar, os anéis, eles estão aqui. E aqui tem uma dupla ligação aqui embaixo. E eu tenho certas outras estruturas que estão ligadas aí. O colesterol, então, outra importância dele também, é que ele é um precursor. Ou seja, o que é um precursor? Ele é utilizado, o colesterol é utilizado para a síntese de outras moléculas que são importantes. Por exemplo, os hormônios esteroides. Eu tenho três exemplos aqui. A testosterona, a progesterona e o cortisol. Então, eu preciso do colesterol para fabricar esses três aqui. Por fim, de novo, percebam que mudam um pouco os tipos de ligações ou os tipos de estruturas que estão ligadas a esses anéis. Por fim, eu quero falar aqui um pouco da vitamina D. A vitamina D, gente, então, na verdade, ela é um hormônio. E como é que a vitamina D, ela surge? Ela é derivada, então, de novo aqui, dessa estrutura. E aí, o que aconteceu? Dêem uma olhada aqui no ciclo B. Entre esses carbonos aqui, que são os carbonos 9 e 10, houve uma ruptura. Essa ruptura, ela é feita pela luz, principalmente, ou enzimaticamente. Daí, a importância, por exemplo, de se tomar, a gente fala da vitamina D, né? Que é importante tomar sol. Essa é uma das importâncias. Agora, vocês estão entendendo o porquê. Aí, as pessoas acham que a vitamina D, ela é importante só na absorção do cálcio, né? Para a saúde dos nossos ossos. Só que não é só isso. Ela é responsável também por outras atividades. Ela trabalha na regulação de crescimento, sistema imunológico, cardiovascular, músculos, metabolismo e insulina. Certo? Então, é importante que a gente mantenha os nossos níveis de vitamina D os mais altos possíveis aí. Certo? Bom, então, aqui, eu vou terminando a minha aula. Chegou a hora de você se testar, ver se está tudo certinho. Faça uma revisão dos termos aprendidos. Caso você não tenha entendido alguma coisa, você pode voltar o vídeo. Ou você pode fazer a leitura dos livros, né? Que eu recomendei para vocês. E, por último, você pode fazer um mapa conceitual para ver se você consegue agregar todo o conhecimento. Certo? Muito obrigada.